Plantão urgente na noite desta sexta-feira, trazendo as últimas informações e notícias para você do Vascão. Peço humildemente, galera, que se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Inclusive, estamos em busca da marca de 53 mil inscritos aqui no canal BTB Esportes, também deixe o seu like. Ele é muito importante para que a plataforma do YouTube venha entender que o nosso canal é relevante para o futebol. Muito obrigado a você que se inscreveu, deixou o seu like e vamos à informação, vamos à notícia de hoje. É o seguinte, a Polícia Militar do Rio de Janeiro libera São Januário para Clássico entre Vasco e Botafogo acontecer na segunda-feira, dia 6 de novembro. Você vai entender o motivo do Clássico não ser marcado para o domingo, dia 5. A primeira informação até traga nessa noite de sexta-feira pelo jornalista Lucas Pedrosa é que no sábado, dia 4, acontece a final da Libertadores da América entre o Fluminense e o Boca Juniors no Maracanã. E, como normal, acontecerá uma grande movimentação natural de torcedores, tanto do Fluminense como também do Boca Juniors. A espera é que só de torcedores argentinos ali nos arredores do Maracanã sejam mais de 40 mil torcedores. Então, a movimentação no final de semana devido à final da Libertadores vai ser muito grande. E a solução encontrada no entendimento do BEP é que a realização do Clássico seja na segunda-feira, quando o efetivo vai ser normalizado. Desta forma, Vasco e Ferg, que já foram comunicados pela PM, aguardam o ofício e a recomendação do BEP para pedir para a CBF remarcar o Clássico diante do Botafogo para o dia 6. Agora, o clube aguarda a posição da CBF, mas entende que a partida vai ser remarcada sem maiores problemas. Internamente, o Vasco também comemora, depois de toda a movimentação, para se adequar aos pedidos do Ministério Público e também da Polícia Militar à liberação de Clássico em São Januário. Algo que estava proibido até então. O Vasco retornou as suas partidas em São Januário com o público, mas até então, em relação a Clássicos, Vasco-Botafogo, Vasco-Fluminense, Vasco-Flamengo, não estava podendo ser realizado em São Januário. Então, uma boa notícia, dia 6 de novembro, portanto, Vasco-Botafogo em São Januário. Agora, galera, vamos falar de algo muito importante também, que é a partida do domingo contra o Goiás no estádio da Serrinha. Às 4 horas da tarde, o Vasco que sofreu essa derrota ontem diante do Internacional em casa, em São Januário. Estávamos lá, vimos tamanho apoio da torcida, mas diante dessa derrota vem também a preocupação. O sinal de alerta, mais uma vez ligado, embora de todos os times que estão ali lutando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco é que tem jogado melhor no futebol. Tem time organizado, tem time, sim, para permanecer na Série A do Brasileirão. Mas ontem, com toda a situação da arbitragem, o Vasco perdeu um jogador importante, dois, Eric Marcos e Paulinho, principalmente. E surge esse problema para o técnico Ramon Dias. Como opções no banco, tem Jair, Orelhano, Alex Teixeira e Matheus Carvalho. Quero saber aqui nos comentários a sua opinião, quem você escalaria no lugar do Paulinho, que está suspenso para essa partida devido a essa expulsão. Acredito que a melhor opção seja o Alex Teixeira, mas eu vou deixar aqui para vocês. Lembrando, com essa derrota que o Vasco sofreu ontem, o Vasco segue em 18º com 30 pontos e tem essa importante parte desse confronto diretamente com o Goiás no domingo. Nós vamos estar acompanhando tudo o que vai acontecer nessa partida, trazendo as informações para vocês. E uma notícia que deixou muito chateada a torcida do Vasco, em relação a CBF remarcar o jogo contra o Cruzeiro para o dia 22 de novembro, às 19h, menos de um dia depois do jogo do Chile pela data FIFA. Ou seja, provavelmente, mais uma vez estaremos desfalcados de Gary Medell, titular absoluto na zaga do Vasco. Até uma crítica traga pelos nossos amigos do News da Colina, cadê a igualdade? Cadê a isonomia desse campeonato? Até criticando em relação a uma vergonha, porque até ontem a gente percebeu o quanto o Medell é importante em desarmes, ele é o xerife ali na zaga, veio para o Vasco para ser volante, mas se adaptou como zagueiro. Aliás, o Medell é uma das primeiras contratações dessa janela de transferência do meio do ano. Quando ele chegou no Vasco, estava tudo muito complicado, estava tudo mato, e ele assumiu corajosamente vir para o Vasco, está ajudando, está colaborando. Infelizmente, na próxima data FIFA, contra o Cruzeiro, na partida remarcada no dia 22, bem provável que haverá o desfalque de Medell. Quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião em relação a esse assunto. Falando do Medell, ele que postou nas suas redes sociais uma afirmação dizendo o seguinte, olhar para frente, tirar lições do nosso resultado negativo e continuar com tudo para os nossos objetivos, que são muitos. Foco na partida de domingo contra o Goiás. O Medell, que é o capitão, que é o xerifão pitbull da colina, trazendo essas palavras de confiança para o torcedor vascano. E é isso aí, é olhar para frente, manter a confiança que o Vasco vai permanecer na Série A, como até o Ramon Dias disse, o Vasco não há de barrar. Até ontem, nós colocamos aqui a coletiva do Eduardo Cudê, técnico do Internacional. Ele reconheceu que jogar contra o Vasco é uma partida muito difícil. O Vasco tem muita intensidade em campo e com o futebol que o Vasco está jogando, ele mesmo também afirmou que o Vasco não vai cair. E essa confiança, é claro, que o torcedor tem também essa convicção, embora duas derrotas seguidas, uma diante do Flamengo e ontem em casa contra o Internacional, abala o torcedor. Mas agora é seguir em frente e trazendo aqui, galera, essa atualização para você das próximas partidas do Vasco. O Vasco enfrenta, como nós já falamos aqui no vídeo, o Goiás fora de casa, depois também fora de casa o Cuiabá, são partidas praticamente com adversários ali diretos. Depois o Vasco tem o Cruzeiro, como nós já informamos aqui também, e o América Mineiro em casa. O América Mineiro no dia 12 de novembro, às seis e meia da noite, essa partida também é muito importante para a sobrevivência do Vasco na Série A. Fora de casa, o Vasco pega o Atlético Paranaense no dia, dá para se confirmar também, e o Corinthians em casa no dia 25 de novembro. Então, toda a expectativa para esses próximos confrontos. Galera, nós vamos ficando por aqui. Obrigado por você que acompanhou o nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal BTB Esporte se você ainda não é inscrito. E é importante também deixar o sino das notificações ativado na opção todos para sempre quando surgir uma informação, um novo vídeo, você vai ser informado e atualizado aqui no BTB. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Tchau.